My name is blurry facing, I care what you think My name is blurry facing, I care what you think Fala aí guys, beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo para vocês E mano, hoje estamos aqui no H111 cara, porque saiu um novo evento chamado Arcade mano Nesse evento a gente vai poder fazer umas missões para ganhar a nova mochila 1 mano A nova mochila 1 sem ser a military que é a mochila Heavy Metal mano Eu vou mostrar para vocês depois quando eu conseguir essa missão mano Mas a princípio a gente tem que ficar no top 25 5 vezes mano Eu sei, é muito 5, mas mano, vamos já aqui para o jogo Já estamos caindo aqui no aeroporto, não mano, deixa eu ver Aeroporto vai cair muita gente e eu não estou vendo carro velho Caindo aqui já nos índios mano Como a gente precisa ficar no top 25, eu preferi cair um pouco mais safe Cara Fazer aquele loot maroto Ó, já tem uma dosezinha aqui para nós e uma casinha, tudo certo mano Agora vamos para cima dos caras, preciso de um helmet Beleza, já tem um helmet prontinho aqui Opa, militarizinha Aita Que susto mano Pelo amor de Deus velho Você quer me matar do coração mano Faça uma... Beleza, 35 horas vivo, já vamos voltar aqui Opa, já estou escutando desolada de motinha Desolada de motinha Opa Já vem como? Já vem pegar a minha dor A minha pampa mano Tomou duas Volta a cara Nossa, eu joguei uma smoke mano Mas foi bom, pelo menos eu spotei ele velho Ele ficou com medo, achou que era uma granada Uma HE mano Mas foi uma... Carinha lootando ali Nossa, mas eu tomei muito velho Caramba velho Vai me ruxar Que? Beleza, tomou na cara Caramba mano Que susto velho O cara deu uma bazucada em mim Ou foi eu que dei uma bazucada em mim mesmo mano E aí mano Dá uma bazucada nele Que? Como assim minha bazuca passou longe mano? O que é isso? Que? Explodiu no chão Ah mano, é muito bugada essa bazuca velho Tomou capa Tomou helmet né? Meu Deus cara Esses molotas vão acabar me matando velho Vou dar outra bazucada nele agora mano Mano, eu atiro no chão O negócio sobe velho Como assim? Ah, morri atrás da pedra mano Valeu meu parceiro É nóis Já vamos tentar iniciar outra aqui mano Pra ver se a gente A gente já conseguiu ficar no top 25 de uma Beleza, já estamos caindo aqui No mesmo local mano Foi o jogo que marcou automático pra gente velho É tomar aqui no índio de boa Só que dessa vez não tem pompinha né velho Mas beleza Já achei um helmet e um AR aqui Pronto, já estou fumando Já pode vir a treta Eu estou escutando passos aqui dentro dessa casa E eu já vi o cara Opa, opa Mas ele tomou muito na cabeça velho Tomou muito na cabeça Tive que atirar de 12 na cabeça dele velho Mano, agora vamos tentar ir lá no aeroporto velho Vamos ver se a gente consegue pelo menos fazer um kill aqui Ver se tem alguém Opa, já me jogaram molotov aqui Eu já botei a Rambo na mão mano Eu preciso matar de Rambo Porque não adianta nada eu estar jogando o evento E estar matando de arma normal né A gente tem que matar de Rambo velho Rambo ou bazuca mano A Rocket né Ou Rambo ou Rocket RR Beleza, o cara não está botando a cara aqui E não está pegando fogo Será que ele está por aqui? Eu acho que ele já rodeou mano Deixa eu dar uma voltinha por aqui Para ver se eu consigo ver ele Não o vejo Aqui atrás também não está Eu acho que ele está lá dentro ainda mano Agora já vi Já vi o cabeção dele Está miradão em mim Ai tomei capa Nossa que recorreu absurdo Vou ruxar nele Vou ruxar nele Nossa senhora que delícia velho Mano que delícia de rajada mano E o cara já deu logo aquele choro para nós né velho Como? Padrão né Também com uma rajada dessa filho Até eu chorava velho Já estou escutando treta aqui mano Vamos em busca de outra rajada Olha o cara trocando tiro aqui Não cara O cara passou por cima de mim velho Perdi muito dano Opa já está na merda esse carro hein Nossa senhora que rajada velho Que rajada mano Caramba velho Vamos nos ir lá ali O cara está só miradão na gente Quando ele vir para cá Ele vai tomar umas rajadas velho Se ele vir na minha direção ele toma Mano é muito difícil de controlar o recorre dessa arma velho Aí o cara vai correr né velho Correr o que sabe Correr o que sabe Vamos tentar ir atrás dele mano Contra esse carro da polícia ali Mas não consegui ir atrás do cara velho O cara sumiu Mas eu estou escutando muita treta aqui Já vamos participar dessa treta Para a gente também pegar umas killzinhas né mano Estamos com 3 killzinhas magas Eu já estou vendo um corpo aqui Estou vendo o cara Vou dropar em cima dele mano Repara Essa rajada é a melhor Opa tem um cara ali Tem um cara ali Socorro Socorro Vou tentar ir lá para cima Para me rilar mano Quando eu me rilar eu volto aqui atrás dele Já deu uma rocket em mim mano Vai tentar vir atrás de mim velho Eu não vou conseguir me rilar Caramba mano Não entendi nada Beleza A gente já relou Estou vendo ele ali A cabecinha dele Vai tomar Opa Tomou o helmet Vamos atrás dele Vamos atrás dele Os caras choram para essa arma hein velho Já é o segundo que chora Já é o segundo que chora Não Drope errado Ah drope errado mano Parabéns Ah está se achando mano Está se achando Ele deu uma sorte Esse shoottap ele cagou hein velho Pode jogar merda na minha cara aí mano Joga merda Está fedendo daqui Já está fedendo Beleza Beleza Estamos caindo aqui na nossa terceira partida Com 34 caras vivos E estamos caindo no mesmo canto mano O jogo insiste em botar a gente para cá hein velho Vamos com tudo mano agora Acho que tem esse jipezinho aqui mano Já vai ajudar muito para a gente velho A gente queria conseguir uma vitória né mano Mas está difícil Então vamos só fazer os highlights mano Só para a gente fazer nossa missão mesmo velho Vamos para o carro Vamos tentar Ir lá no aeroporto Ver se a gente consegue achar alguém mano Opa já tem uma motinha vindo aqui na nossa direção Aí vai tomar Vai tomar Aí tomou Uma Duas Três Quatro Aí Aí morreu sangrando né mano Quando tomar dano dessa arma filho Não tem pra Não tem bom Não tem bom velho Vamos embora Já pegamos nossa primeira aqui Vamos lá no aeroporto agora velho Mano olha isso Oh velho Chegou a dar pena mano Coitadinho Nem a matinha velho Ah beleza Aqui o equipe Vamos embora para o aeroporto agora mano Eu estou vendo um cara correndo mano Eu estou vendo Vou passar por cima dele Vou passar por cima dele Ai caramba mano Ah não acredita não cara GG porra Mano só vai para o vídeo cara Aproveite pô Sabe mano Sabe é nóis mano Mano eu sabia que eu ia atropelar esse cara Mas eu sabia que eu ia matar Eu nunca consigo matar ninguém atropelado velho Estou vendo um carro da polícia aqui Já vou matar ele velho Se ele vacilar eu vou dropar em cima dele de rambão mano Ele já me viu Vou dropar em cima dele de rambão Meu Deus do céu Ai mano É muito roubado mano Melhor arma do jogo mano Aqui é melhor que a doze Estou gravando estou gravando Estou fazendo uma brincadeirinha Salve 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 É nóis É nóis porra É nóis valeu Valeu Mano do céu Beleza só tem oito caras vivos mano Tamo com quatro aqui Eu escutei uma treta aqui velho Já volto no ponto da tarde Dessa treta aí hein velho Estou vendo o carro do cara ali Aí vai tomar rajada mano Que? Que? Olha o dano que esse cara me deu Ele nem estava na velocidade velho Ele só tinha acabado de entrar no carro mano Ah não O jogo roubou agora velho Não era para ele ter me dado esse dano mano Eu nem fui atropelado direito cara Não o jogo roubou o que sabe agora velho Eu vou tentar correr aqui Mas eu acho que eu estou morto mano Eu estou muito morto velho O jogo roubou muito essa partida agora velho Sério Não tem muito o que fazer não Vamos para a nossa quarta partida Eu acho que é a quarta Já perdi até as contas mano Depois na edição eu vejo cara Beleza estamos caindo aqui agora Em Eu acho que eu vou cair aqui no circo mano Deixa eu olhar se tem algum carro Beleza estou vendo um carro da polícia Já caímos aqui no carro da polícia Agora vamos lotear uma arminha para nós E vamos ver se a gente consegue achar Os caras mano Até agora nada Beleza estamos de rocket E agora achamos essa R maravilhosa hein velho Agora sim mano Estou full Já pode começar a treta que eu estou full mano Opa estou escutando alguém dando rocket no meu carro O cara está dando rocket no meu carro mano Ah não velho Ah não Caramba velho Não estou vendo ele Agora estou vendo Mano o cara Deu rocket no meu carro E tem um monte de tap lindo mano Só que eu fiquei sem carro né velho Me ferrei Mano estou escutando umas bombas caírem aqui Então vou ali ver se tem algum airdrop por aqui velho As bombas estão caindo por aqui mais ou menos Olha lá Vamos nesse airdrop ver se a gente encontra alguma coisa mano Estou vendo airdrop nenhum até agora hein velho Opa estou vendo um carro da polícia Beleza Vou dar uma rocket nele hein Agora sim peguei a manhã da rocket mano O que não pode é dar hipfire de rocket O que é errado né mano Aí o carro dele Coisou o que sabe Mano como é difícil acertar na cabeça do cara Com a rocket nas costas mano Fica meio que bugado a câmera Tá ligado Muito bugado velho Mas valeu Mortei o cara aqui Mano os caras estão tretando ali Eu vou correr aqui pra trás Que eu não sou nenhum besta Vou correr aqui pra trás Vou ver se eu consigo Acertar os caras daqui Ah não Aí correu mano Vamos ver se ele vai rodear pra cá Se ele vai rodear pra cá Vou dar um tiro nele Ah ele correu Correu Corre não mano Ah ele vai vir Ele vai vir aqui Ele é carniceiro Ele precisa de kill Pegou a negativa aqui mano Jesus amado Passou perto da minha cabeça essa rocket Passou perto mano Tomou helmet hein Aí tomou o segundo tiro mano Aí não tinha muita coisa que fazer Né velho Tomou um chutepezinho Eu vou lá no carro dele agora Vou lutear E agora sim eu vou estar de carro da polícia Vamos pra cima dos caras mano Beleza Os caras estavam trezando ali do outro lado Vamos tentar Olha lá Ainda estão tretando Já chega aqui de mansinho Como não quer nada né mano Olha lá o cara lá Tomou helmet hein Que isso Aí morreu Morreu Não conseguiu É Sair do carro E eu vou rujar nesse cara Já de rambão mano Vou rujar de rambão Caramba Errou Que O cara ficou com 11 de vida mano Ah velho Essa arma mano Essa arma O recorde dela é muito absurdo cara Nossa velho Beleza Estamos caindo aqui Agora 43 caras vivos Estão caindo de novo no aeroporto mano Só que dessa vez eu vou cair desse lado de cá Por quê? Porque eu já vi um carro da polícia ali mano E eu quero esse carro da polícia Porque a gente jogar sem carro Nesse modo também É meio ruim Mas beleza Vamos só lutear aqui nessa casa Ver se a gente já encontra Ah já tem uma casinha aqui pra nós E um helmet Agora sim Tô full mano Tô full já Eu escutei umas rodas de tiro por aqui mano E eu acho que os caras Opa 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 Aí morreu cara Não tinha muita coisa que fazer não Mas beleza Só me rilar aqui mano Pode ser que tenha cara ali pra cima Por quê? Porque eu escutei ele trocando tiro com alguém Também não sei se ele matou mano Tô morrendo de sono Não sei se ele conseguiu matar o cara Tá vendo o cinzinho aqui Meu Deus cara O bicho não tava na Disney mano Tava na Disney Não sabia o que fazer velho Dá uma voltinha aqui nesse Coisa sempre tem cara aqui mano É incrível Ai 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 O que foi que eu disse? Me colete Tomei uma arranjada de AK agora no meu carro hein velho Ai Caramba Ai O cara deu bang Nossa Tomei um tiro de 12 ainda mano Deixa eu correr daqui Pra me rilar mano Não consegui trocar com o cara ainda velho Mas beleza Tudo certo Ah Esse realmente Que esse realmente tá ruim velho Tô escutando ele me rushando Ele tá me rushando Nossa senhora Tomou colete hein Ah mano Olha esse Enas Olha esse Enas Vai tomar rajada Vai tomar rajada Porque Caramba mano Mano GG mano O cara veio naquele Enas maroto né velho Eu não consigo acertar quando o cara vem de Enas mano Beleza Beleza Vamos embora Vazada aqui Vamos ver se a gente encontra mais caras Opa Já tô escutando o carro aqui Já tô escutando o carro Nas minhas costas Eu nem tenho tempo de me rilar ainda Tomou helmet Tomou vermelho Vou dar uma rocket Ah não tem um rocket Vou dar rajada de rambão mano Tomou colete Aí dropou atrás da árvore Ai Tomou o que sabe Tomou o que sabe Rajada do rambão filho Rajada do rambão é tensa velho Pô Será que ele mata com quantos tirantes Eu nem sei mano Beleza Tá buzinhando aqui Ver se aquele cara volta mano Temos 4 killzinhas já Eu acho que ele não tá escutando o nosso carro Ou se ele estiver escutando Ele não quer voltar mano Ele não quer tretar Ah não Agora voltou Agora voltou Ai morreu Ah mano Caramba velho GG Aí acertei o tiro que sei Cagado hein mano Mano salva aí pô Tô gravando É o Biel lá É o Biel mano Biel tem no facebook Desde o começo do canal Nossa não pega meus tiros no cara velho Ou eu tô cego Olha o cara O cara deu de rock Foi lá no espaço filho Eu vou tentar chegar um pouco mais perto dele Pra ver se eu consigo acertar mano Eita Olha como ele vai E tem um cara lá atrás Acertei uma, duas Tá com 50 de vida esse cara aqui O cara correu aqui nas costas mano Aí vazou já Aí vazou o que sabe Vou atrás desse O cara tá atirando no espaço mano Tomou o helmet Aí tomou na cara Beleza Tomou na cara Faleceu né Tomou atrás dos outros caras ali Que eu vi Do carro da polícia mano Ele correu Tô vendo ele aqui Tomou o helmet Tentar chegar um pouco mais perto dele agora velho Não Tomei rockets Tomei rockets Não Velho Como assim mano O cara tava de rocket cara Mas beleza Conseguimos fazer a nossa missão aí A gente ficou 5 vezes Entre os 25 melhores Tá Aí a gente ganhou a nossa mochila heavy metal E eu vou mostrar pra vocês aí Como é Essa mochila maravilhosa Que a gente ganhou Nesse final de semana Num evento mano Beleza A mochila vem pra vocês agora O nome dela é Mochila heavy metal Ela é uma mochila level 1 ó Bem bonitinha até E show de bola mano Gostei velho Então é isso guys Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou não esquece Deixa o like aí pra nós mano Me desculpa a ausência de vídeo Mas vamos fazer tudo na medida do possível Cara Então se você gostou desse vídeo Não esquece Deixa o like Divulga pros amigos É nóis mano Comenta aqui o que você achou do vídeo Se você quer mais vídeos assim Ou se você quer vitórias Porque vitórias é sempre bom Mas mano Se você optar por vídeos mais assim De várias partidas que eu faço É melhor pra mim Tá ligado Porque eu não tenho aquele peso nas costas De tá ganhando toda hora mano Isso me mata Mas beleza mano Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Deixa o like É nóis Valeu Falou E fui